Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso culto infantil online. Agora que a gente tem que ficar quietinho em casa, a gente vai se ver por aqui. Vamos estudar o tema que diz assim, eu não sou todo mundo. Você já deve ter ouvido alguém dizer, você não é todo mundo. Geralmente, são os nossos pais que nos falam isso. Quando você quer comprar alguma coisa, ir a algum lugar, fazer alguma coisa e você diz, mas todo mundo tem, ou diz, todo mundo vai, ou diz, todo mundo faz. Aí geralmente você escuta, mas você não é todo mundo. Isso dá uma raiva, não é verdade? Mas hoje, você vai descobrir que essa frase é por demais especial, se você lembrar que você é diferente e que pode fazer a diferença. Realmente, você não é todo mundo. É como uma peça de quebra-cabeça. As peças são diferentes e únicas, e elas se encaixam em um lugar único, feito especialmente para ela. Da mesma forma, somos você e eu. Nós fomos criados de forma única e especial. O versículo em Filipenses 2, 14, diz assim, Sejam filhos de Deus. Vivemos sem nenhuma culpa no meio de pessoas mais, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Olha só que legal! Nós somos diferentes porque somos filhos de Deus e precisamos ter um compromisso com o que Deus quer de cada um de nós. Hoje, nós vamos aprender como a desobediência nos atrapalha a sermos diferentes. Todo mundo desobedece alguma vez e por vários motivos, mas lembre-se, você não é todo mundo. Você é filho de Deus e como filho de Deus, precisa fazer o que é certo, agradar somente a Deus. Às vezes, sim, é muito difícil saber o que é certo ou o que é errado. As nossas decisões, às vezes, parece que a gente não vai conseguir acertar. Mas aí a gente precisa saber que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. É ela que nos vai mostrar como agir. Sim, ela tem resposta para tudo. Mas não é só conhecer, não. Nós também precisamos praticar. O versículo de hoje vai dizer assim para a gente. Seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Está lá em Tiago 1, 22. Não adianta só saber o que é certo e escolher fazer o que é errado. A gente vai aprender hoje com a história da Bela e a Fera. A Bela e a Fera, do filme, sabe qual é, né? A Bela era aquela moça que vivia num lugar onde todos achavam que ela era estranha, que ela era errada. Mas ela não era. Ela era só única e diferente. E a sua diferença fez ela ajudar a Fera a se transformar. E também vamos aprender com a história de Daniel. Daniel foi um rapaz diferente de todo mundo. E a sua diferença ajudou ele a viver bem em um tempo de muita dificuldade para o povo de Deus. Temos muitas coisas para aprender hoje. Vamos começar então louvando ao Senhor que nos fez tão diferentes uns dos outros. Vamos lá? Levante do sofá e vamos cantar, dançar e louvar ao Senhor. Leia a Bíblia e faça oração Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer Quem não mora e a Bíblia não lê E a Bíblia não lê Quem não mora e a Bíblia não lê Não irá crescer Não irá crescer Quem não mora e a Bíblia não lê Não irá crescer Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração, faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Crescer, crescer Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derruba as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser Use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Tu és tudo o que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou erguer as mãos em direção ao céu Gritar bem alto para o mundo ouvir Saltar mais alto que puder Mostrar a todos que me amam Enquanto eu sou feliz Tu és tudo o que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou erguer as mãos em direção ao céu Gritar bem alto para o mundo ouvir Gritar bem alto para o mundo ouvir Saltar mais alto que puder Mostrar a todos que me amam Enquanto eu sou feliz Jesus, Jesus Sou feliz contigo Jesus, sou feliz contigo Jesus, sou feliz contigo Por me amar Sou feliz contigo Por me amar Por me amar Sou feliz Por me amar Sou feliz Era uma vez uma moça muito bonita, inteligente Ela era diferente de todas as meninas e moças que moravam no seu vilarejo O nome dela era Bela Bela espalhava alegria, simpatia por onde passava Sempre bondosa com todos Mesmo que nem todos fossem tão bondosos com ela A Bela era uma menina diferente Ela morava com seu pai, que era um pai idoso, inventor E esse pai precisou fazer uma viagem a trabalho A Bela ficou muito preocupada, porque o seu pai já era de bastante idade E ela falou, pai, não vai O pai prometeu assim, filha, eu vou lhe trazer uma rosa tão linda quanto você Não se preocupe, tudo vai dar certo E o pai saiu para essa viagem Só que o pai se perdeu durante a viagem E foi parar um castelo que parecia assombrado Parecia também que estava abandonado E o que chamou atenção no pai da Bela Foi o roseiral que tinha naquele castelo E ele lembrou, ai eu preciso levar uma rosa para a Bela E ele entrou até no castelo E quando ele estava no roseiral, pegando uma flor para sua filha Ele se depara com uma fera Que falou, você está roubando as minhas rosas, seu ladrão Por isso você vai ser agora o meu prisioneiro Para pagar por isso que você fez E levou o pai da Bela até a prisão do castelo Até a masmorra E deixou ele lá A Bela ficou preocupada Porque os dias se passaram e o seu pai não voltava para casa Então ela resolveu o seguinte Vou procurar meu pai E saiu numa viagem procurando o pai Indo em um lugar, indo em outro Até que ela encontrou o seu pai no castelo da fera E então fez o negócio Mudou, falou assim para a fera Eu fico no lugar do meu pai E você deixa meu pai Eu, a fera falou Só se você for a minha prisioneira perpetuamente Você não vai poder voltar para casa E nem ver mais seu pai E depois de muitos acordos O pai foi para casa E a Bela ficou morando ali naquele castelo Como uma prisioneira No lugar da fera A fera era uma pessoa arrogante É claro que a Bela tinha medo dele Porque ele era de uma aparência horrível Mas ele era ruim Ele era agressivo Ele era arrogante E a Bela Ah, a Bela era uma menina diferente Lembra? Ela era bondosa Ela era maravilhosa E ela continuou tratando a fera Com muito carinho Com muita bondade Sempre retribuindo com bondade Até que a fera foi mudando Foi transformando o seu jeito de ser Se tornou uma pessoa dócil E se apaixonou pela Bela E a Bela se apaixonou pela fera E eles resolveram se casar E quando a fera foi mudando Foi deixando o amor entrar na vida dela Ele se tornou um belo príncipe E aquela maldição foi quebrada Porque ele largou todo o orgulho Toda a arrogância Toda a agressividade E se tornou um príncipe maravilhoso Tócio, amável E eles se casaram E me veram felizes para sempre Estão vendo, crianças? Isso é apenas um conto Não é uma história de verdade De verdade Mas viram como que a Bela Transformou a situação em que ela vivia Através do seu comportamento Sendo uma menina diferente e bondosa? Pois bem Hoje eu quero ainda contar para vocês Uma história que está aqui No Livros dos Livros A Bíblia A história que eu acabei de contar para vocês Não é uma história real É uma história inventada Agora, essa história que vou contar É uma história real É uma história verdadeira Pois ela está aqui, ó Na Bíblia No Livro dos Livros Pois é a história de um rapaz Muito inteligente Muito sábio Temente a Deus É E que ele foi levado como escravo Para a Babilônia Ele morava em Judá E Judá era um povo Que estava fazendo tudo errado É Todas as coisas que não agradavam a Deus Então, o rei Nabucodonosor Foi até Judá E levou aquele povo cativo para a Babilônia E esse rapaz Por nome de Daniel Ah, Daniel foi para a Babilônia Ele e mais alguns amigos Porque ele foi levado como escravo para a Babilônia E ele foi levado para trabalhar lá na corte É, lá no palácio do Nabucodonosor Nabucodonosor era um rei muito mandão Conquistador Arrogante Arrogante Mas Daniel Era um rapaz abençoado Temente a Deus E amava a Deus sobre todas as coisas E ele sabia que ele precisava ser diferente Aonde ele estivesse Então, Daniel trabalhou lá no palácio É, pertinho do rei Crianças Daniel tinha tudo para ser Birrento Vingativo Ele poderia se vingar do rei Botar um veneninho na bebida do rei Mas ele não fez isso Porque ele amava a Deus E temia a Deus sobre todas as coisas E ele sabia que ele tinha uma missão É, uma missão Ele não estava ali por um acaso Ele não ia fazer o que todo mundo fazia Se todo mundo fizesse as coisas erradas Daniel não era todo mundo Daniel era escolhido de Deus Para fazer o diferencial no seu tempo Então Daniel continuou morando ali no palácio E sendo um homem reto Justo Bondoso Até que ele se tornou conselheiro do rei Nabucodonosor Crianças Vejam só Uma vez, certa vez O rei teve um sonho É E Daniel foi chamado Para interpretar esse sonho Para falar o que era E Daniel falou assim Para o rei Nabucodonosor Olha rei Você precisa Quebrar seu coração Deixar o orgulho de lado É Deixar o orgulho de lado E servir ao meu Deus Que é o Deus todo Que é o Deus verdadeiro Que merece toda a honra E toda a glória Só que O rei Nabucodonosor Não quis dar ouvidos a Daniel Não quis Porque ele era Arrogant Ele era cheio de si E ele era o rei Daniel continuou fazendo Tudo certinho E o rei Nabucodonosor Esse aí Ficou como uma fé Ele teve uma maldição Ele foi amaldiçoado E ele Teve As suas unhas Cresceram Cresceu pelo Sobre os seus Sobre o seu corpo E ele começou a andar E agir Como se fosse Um animal Isso mesmo Crianças Um animal Uma fera Porque ele não Quis dar ouvido Ao servo do Senhor Que era Daniel E não quis Se quebrantar Diante do Grande Deus Do Deus vivo Do verdadeiro Deus Então ele ficou Andando pelo reino Como se fosse Um animal Uma fera selvagem Até que então Ele resolveu Dar ouvidos A Daniel Ele deu ouvidos A Daniel E se quebrantou E se despojou De todo orgulho De toda arrogância E confessou Deus como Um único E verdadeiro Senhor Foi então Crianças Que Nabucodonosor Pôde voltar A reinar Novamente Está vendo Crianças Daniel Poderia Ter escolhido O que? Age Como todo mundo O que que todo mundo faria? Se vingaria do rei Mas Daniel Resolveu Ser diferente Porque Daniel Não era todo mundo Bela Da nossa história Anterior Ela insistiu Em fazer o bem E transformou Tudo ao seu redor E Daniel Daniel Ao invés de escolher O caminho Da vingança Escolheu O caminho Da bondade Você já passou Por uma situação Que alguém te fez Alguma coisa ruim E você ficou Muito bravo Com muita vontade De se vingar De dar o troco Aquele coleguinha Seu Você já passou Por isso? Eu já passei Por várias situações Assim Vocês querem ver? Eu pela manhã Do aula Para crianças Bem grandes É Crianças grandes E eles São bastante Desobedientes E às vezes Eles me desobedecem E me desrespeitam Fazem bastante Malgunça Me respondem Às vezes Até me xingam E eu tenho vontade Sabe de fazer o que? Fazer uma prova Bem difícil E dar para eles Para me vingar Mas será Que era isso Que eu deveria fazer? Não Eu não sou todo mundo Todo mundo faria isso Porque todo mundo De vez em quando Pede o juízo Por alguma situação Que vive Mas eu E você Nós não somos Todo mundo Daniel Não era Todo mundo Adela Não era Todo mundo Nós somos Escolhidos E chamados Por Deus Para fazer a diferença No nosso tempo No tempo Que nós vivemos Por isso Nós não podemos Fazer o que Todo mundo faz Ser um Maria Vai com as outras Não Nós não somos Todo mundo Eu não sou Todo mundo E você Não é Todo mundo A Bíblia diz assim Filipenses 2 14b Sejam Filhos de Deus Vivendo sem Nenhuma culpa No meio de pessoas Mais Que não Querem saber De Deus No meio dela Vocês devem Brilhar Como estrelas Do céu Isso está Aqui ó Na palavra de Deus Em Filipenses 2 14b Então Essa é a minha proposta Seja filho de Deus Não seja Todo mundo De Versículo Olá pessoal Hoje nós vamos aprender Um versículo Que se encontra Em Tiago 1 22 Que diz assim Sejamos Praticantes da palavra E não apenas Ouvintes Isso mesmo A gente sabe Que é muito importante Ler a palavra de Deus Todos os dias Mas muito importante Também É praticar Essa palavra E aqui Nos versículos 23 e 24 Nos diz isso Olha só Aquele que ouve a palavra Mas não a põe em prática É semelhante a um homem Que olha a sua face No espelho E depois de olhar Para si mesmo Sai E logo esquece A sua aparência Então aqui nos ensina Que precisamos olhar Para quem? Para Jesus Sim Só para Jesus Precisamos caminhar Com Jesus E aí sim Nós vamos conseguir Praticar A palavra dele E a gente vai ser Um exemplo Na escola A gente vai ser Um exemplo Em casa A gente vai ser Um exemplo Na igreja Com as nossas amizades Não é mesmo? Então eu conto com você Vamos praticar a palavra Tá ok? E agora eu quero te ensinar A decorar esse versículo Com música E gestos Então a gente vai fazer assim Ó Os primeiros movimentos Serão esses Vamos juntos? Tiago Um 22 Tiago Um 22 Tiago Um 22 E na sequência Nós vamos dobrar Esses movimentos Assim ó Vamos colocar a mão No ouvido E a mão no outro ouvido E a gente vai fazer assim ó Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Vamos juntos? Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Ok? Vamos juntos então Tiago Um 22 Tiago Um 22 Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Muito bem pessoal Um beijo pra vocês Tchau, tchau Oi pessoal Tudo bem? Eu sou a Tia Manu Você me conhece? Que bom que nesse tempo difícil A gente pode usar a internet Pra gente se comunicar, né? Eu tô aqui hoje Pra gente colocar em prática A nossa lição Com o tema Eu não sou todo mundo Isso mesmo Eu não sou todo mundo Você não é todo mundo A gente foi chamado Pra gente ser diferente E o que será que Deus quer Quando a gente Quando a gente diz Que a gente precisa ser diferente A gente precisa Pra ser diferente Conhecer e praticar A palavra de Deus Isso mesmo A prática É uma ação A gente tem que agir Da maneira que Deus Manda na Bíblia Tá bom? Então vamos lá Pra gente fazer Nossa brincadeira Olha o que você vai precisar A gente vai montar Um copo desse Um copo Com coisinhas penduradas Esse é o objeto Prepara aí Que eu vou falar O material que você vai precisar Vai precisar De um copo Um copo plástico Não pode ser de vidro Eu estou usando esse aqui Que é grande Mas pode ser o copo plástico Que você tiver Ou pode ser copo descartado Vamos precisar Vamos precisar De barbantes Mais ou menos Entre 5 a 10 centímetros Eu estou usando Uma lã Porque eu não tinha Barbante aqui em casa No meu eu coloquei Pendurei o mais curto Pendurei o mais comprido E vamos precisar De lápis Pequenos Tá? Lapisinhos pequenos Se você não tiver Lapisinho em casa Pode ser giz de cera Pode ser cotonete Pode ser palito E fita Pra prender Essa fita transparente Pode ser fita crepe Aqui você tiver em casa Tá bom? Olha como nós vamos fazer Nosso copo Numa ponta Você vai amarrar O lápis Na outra ponta Você vai prender Com fita Não a ponta do barbante Vai prender no copo Tá? E como que é Essa brincadeira? Então Eu quero Que esses lápis Entrem dentro Desse copo Eu vou colocar ele Na minha cabeça E vou esperar Eles entrarem Vamos lá Lapis Bora? Entra aí Será o que Que tá acontecendo Gente? Por que Que ele não tá entrando? Eu preciso Que ele fique Aqui em cima Hum Deixa eu pensar Eu preciso agir Eu preciso ter uma ação Se eu ficar parada Ele não vai pular sozinho Então vamos lá Eu abaixo e Opa É difícil essa brincadeira Hein? Opa Consegui Se você conseguir Faz o vídeo E manda pra mim Tá bom? Os menores Podem fazer o que? Colocar somente Um Um barbante Com um lápis E fazer Na mão Segura bem firme E tenta acertar Assim é mais fácil Eu tô segurando Os outros lapisinhos Aqui E tô fazendo Só com um Isso Então Se eu ficasse parada Sem praticar Sem ter uma ação E sem praticar O lapisinho Entra no copo? Não E com a palavra de Deus Não é diferente A gente tem que ter uma ação A gente tem que praticar O que tá escrito na Bíblia No nosso versículo Tiago 1, 22 Tá escrito Não se enganem Não sejam apenas Ouvintes Dessa mensagem Mas A ponham em prática Qual é a dica Que eu tenho Pra você fazer agora? Mais uma brincadeira Depois de fazer essa Você vai pegar Uma folha de papel E vai escrever Como você pode Colocar em prática A palavra de Deus Eu vou te dar Outra dica Por exemplo Deus pede Pra gente Obedecer O papai e a mamãe Então se o papai e a mamãe Pedir pra gente Lavar a louça Pedir pra gente Fazer alguma coisa A gente tem que Obedecer E a gente tá praticando Então a gente pode Colocar Lavar a louça Pra mamãe Ser bondoso Não brigar na escola Várias coisinhas Que a gente pode fazer Pra colocar em prática A palavra de Deus Daniel Colocou em prática E tava escrito Ele poderia ser igual A todo mundo E comer O que pediram Pra ele comer Mas ele foi Obediente a Deus Colocou em prática O que tava na Bíblia E ele e seus amigos Não comeram Não é isso pessoal Um beijo pra vocês E até a próxima Olá crianças Eu sou a Clara E estou aqui na minha cozinha Porque eu amo cozinhar Assim como também Eu amo as histórias da Bíblia Por isso Na minha cozinha Também tem historinha Hoje Eu preparei Um delicioso brigadeiro De leite ninho Vou mostrar pra vocês Vejam como eles estão Lindos e maravilhosos Segue direitinho A minha receita Vejamos Vou provar Opa Só um instante Tem uma coisa errada Eles não estão Tão deliciosos assim Na verdade Eles estão horríveis Mas o que pode ter acontecido Vou seguir a receita Tão direitinho Deixa eu ver No livro de receitas Quer ver? Pega uma essência de rosas Um copo de álcool Álcool Junte com pó de sabonete Gente Não acredito Peguei o livro de receitas errado Esse livro É do laboratório de experiências De receitas para perfumes Essa não Estraguei toda a receita E agora? Já sei Me lembrei agora De uma história da Bíblia Que vai me ajudar É a história de Daniel Você já conhece? Certa vez Daniel e seus amigos Foram levados presos Pelo terrível e mau rei da Babilônia O rei Nabucodonosor É ele mesmo Eles foram levados Para serem escravos no palácio Por serem jovens e inteligentes Foram escolhidos Para trabalhar no palácio O rei Mandou que eles fossem alimentados Com manjares E comidas do reino Vinhos E as comidas reais Por três anos E depois Eles deveriam se apresentar Ao reino Mas Daniel e seus amigos Decidiram não se contaminar Com essas comidas Eles sabiam Que eram comidas Oferecidas a deuses falsos E aí eles disseram Nós não iremos comer Dessa comida Desde que comamos legumes Frutas E água E vejam como estaremos No final desses dias E assim foi feito Sabe o que aconteceu? Daniel e seus amigos Ficaram muito mais fortes Belos E sábios Do que qualquer outra pessoa Já pensou? Eles se tornaram Dez vezes mais sábios Do que todos os sábios Do palácio O versículo nosso de hoje Diz assim Sede Cumpridores da palavra E não apenas Ouvintes Tiago 1 22 Vamos repetir? Sabem crianças Para a gente ser sábio Precisamos de praticar O que aprendemos Com a Bíblia E como vamos conseguir Fazer isso? Obedecendo Os seus ensinos E como podemos Conhecer os ensinos Da Bíblia? Lendo a Bíblia Todos os dias Memorizando os versículos E sempre se perguntando O que Jesus faria? Se estivesse em meu lugar Vejam Eu errei a minha receita Porque li a receita errada Esse livro que eu usei Não é o meu livro de receitas Nunca daria certo Da mesma forma Acontece com a gente Se não conhecermos Os ensinos de Jesus na Bíblia Não seremos sábios Vamos acabar fazendo O que todo mundo faz E não podemos esquecer Que eu não sou todo mundo Muito bem Agora Não posso deixar vocês Sem lanche Não é verdade? Mas também Não posso servir brigadeiro Com cheiro de rosa E álcool Não é mesmo? Já sei Eu tenho Muitos brigadeiros Que fiz no outro dia Vou pegar pra vocês E olha só Agora sim Nada melhor do que Seguir uma receita certinha Está uma delícia Vou deixar aqui Pra vocês A receita Pra vocês fazerem Com os pais de vocês Mas Só vai dar certo Se seguirem a receita Certinha Viu gente? Um beijo virtual Pra vocês Tchau, tchau E até a próxima Para fazer o seu brigadeiro De leite ninho Você vai precisar De uma lata De leite condensado Quatro colheres De sopa De leite em pó Uma colher De sopa De manteiga E leite em pó Para enrolar os brigadeiros Em uma panela Coloque a manteiga O leite condensado E aos poucos O leite em pó Não coloca de uma vez não Senão vai empelotar Mexa sem parar Até desgrudar Do fundo da panela Coloque a massa Em um prato Esticado E deixe esfriar um pouco Porque senão vai queimar Sua mão Passe manteiga Nas mãos Pra enrolar o brigadeiro E pronto Não se esqueça De fazer com amor E carinho Se você quiser Finalize passando Leite em pó O coronavírus veio lá da China E já se espalhou por este mundão Agora devemos beber muita água Vitamina C Lavar bem as mãos Evitar beijinhos Conta E abraço Até mesmo um simples aperto de mão Mas não se preocupe Não vai ser pra sempre Só até a gente vencer o vilão O coronavírus Não vai resistir Se a gente se unir E se prevenir O brasileiro é carinhoso Gosta de abraçar e beijar Mas vai ter que esperar Isso é tudo P-p-p-p-pessoal